Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 28 de dezembro, celebramos a memória dos santos inocentes. As crianças mártires que deram a vida por Jesus. Eles foram vítimas da crueldade do rei Herodes, que mandou matar todos os meninos de Belém e arredores com até dois anos de idade, com medo de perder o seu trono para o Messias recém-nascido. Eles são considerados os primeiros mártires da fé cristã e são venerados desde os primeiros séculos da Igreja. A festa dos santos inocentes foi instituída pelo Papa São Pio V e é uma data próxima à natividade de Jesus. Neste dia, somos convidados a refletir sobre a situação das crianças que sofrem com o descaso, a fome e a violência no mundo. Amém. Quinta-feira, dia 28 de dezembro, dia dos santos inocentes, oremos. Ó Deus, Pai de bondade e misericórdia, que acolhestes no céu os santos inocentes, as crianças mártires que deram a vida por Jesus. Concedei-nos a graça de imitar a sua inocência e a sua fé. Protegei as crianças que sofrem com o descaso, a fome e a violência no mundo. E inspirai-nos a defender a vida e a dignidade de todos os vossos filhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda oração cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vós, santos inocentes, que sofrestes a perseguição do rei Herodes, que vos tirou a vida por causa de Jesus. Vós sois os primeiros mártires da fé cristã, que testemunhastes o Salvador com o vosso sangue inocente. Vós sois os protetores das crianças, que clamam por justiça e paz no mundo. Intercedei por nós, para que sejamos fiéis a Cristo e a sua igreja. Abençoai-nos com a vossa graça e luz, para que possamos seguir o vosso exemplo de pureza e amor. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.